No Pará, o Remo deu de 1 a 0 no Paissandu e obrigou a realização de um jogo extra, quarta-feira, para decidir o retorno. Lançamento de Dutra para Zezinho, que enfrenta sem ajuda a defesa do Paissandu. E rola para Júlio César acertar um lindo chute de esquerda na gaveta do goleiro Reginaldo. E rola para Zezinho.